O Botafogo anunciou no início da tarde dessa sexta-feira um novo patrocinador. A empresa Cartão de Todos vai estampar a sua marca ali nos meiões do Botafogo e vamos falar um pouco mais sobre esse acordo, sobre a nova parceira do Glorioso. Antes de começar esse vídeo, eu vou te pedir aquela moral. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com os botafogueses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva e Negra de hoje. O meu nome é Cadu Barbosa e bora pro vídeo. O Botafogo anunciou no início da tarde dessa sexta-feira o seu novo patrocinador. O Cartão de Todos, uma empresa especializada em cartões de descontos, estampará a sua marca nos meiões da equipe profissional. A estreia do nosso novo parceiro será já no próximo domingo, no segundo jogo das semifinais da Taça Rio, diante o Nova Iguaçu. O pagamento da marca pelo patrocínio será feito ao Botafogo através de uma taxa fixa, já acordada no contrato, e uma outra variável, conforme o engajamento da torcida e o consumo, obviamente, com a marca. Nas redes sociais, tanto o Cartão de Todos quanto o Botafogo divulgaram vídeos promocionais anunciando o acerto. Além disso, um cartão especial foi lançado para o torcedor do Botafogo, que contará com descontos em áreas como saúde, lazer, educação, farmácia e academias. Pode não ser milhões, trilhões de reais, mas já é um dinheirinho aí que o Botafogo vai botar para dentro e o dinheiro é uma coisa que o Botafogo precisa e muito. O que você achou? Você já conhecia a empresa Cartão de Todos? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o novo parceiro do Glorioso. Antes de você fechar esse vídeo, eu vou te pedir aquela moral de sempre, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com os Botafoguistas que você conhece, passa lá no nosso site de notícias para mais informações, passar também na nossa loja do Reservo Negro e nas nossas redes sociais. E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.